Fala aí, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Pró-Matemática. Eu sou o professor Thiago. Na aula de hoje, eu venho aqui resolver mais uma questão de concurso público, tá bom? Vamos resolver aqui comigo? Bom, antes de começar a resolver essa questão, se você não conhece o meu canal, não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu estou postando aulas teóricas, resolução de exercícios, provas de concurso público, desafios. Então, se você gosta de matemática ou mesmo não gosta, mas está afim de aprender, vem cá, vem aprender comigo. Então, vamos lá, gente. Questãozinha aqui. Questãozinha aqui de combinação, né? Deixa eu fazer uma combinação aqui, beleza? Não esqueça, gente, se a aula te ajudar, se você gostar da aula, curte ela, compartilha com mais gente. Vamos ajudar o canal a crescer, levar o conhecimento para mais gente. Vamos ajudar mais gente. Bom, uma leitura aqui da questão. Uma máquina de café aceita moedas de 25 centavos, 50 centavos e 1 real. Não fornece troco e não aceita cédulas. Sabendo que, nessa máquina, o café expresso possui apenas um tamanho e custa 2 reais, de quantas maneiras diferentes uma pessoa consegue comprar um café nessa máquina, sem se importar com a ordem de colocação das moedas. Então, gente, na verdade, ele quer saber quantas vezes eu consigo combinar isso aqui para dar 2 reais. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer as combinações aqui possíveis, tá, gente? Vem aqui, acompanha comigo todas as combinações que você consegue fazer ali, né, usando essas moedinhas aqui. Beleza? Vamos lá. Então, a primeira combinação, vou estar mais tranquilo aqui, são 2 moedas de 1 real, né? 2 moedas de 1 real, vão 2 reais. Mais tranquilo. Outra segunda combinação seria 1 moeda de 1 real, né, e mais 2 moedas de 50 centavos, ok? Deixa eu botar aqui 2 moedas de 50 centavos. Então, com 1 real, já foi, né, 1 real aqui já foi, não dá mais... Aliás, minto, desculpa, ainda dá para combinar mais uma aqui, ó. 1 real, né, mais 4 moedas de 25 centavos. Tranquilo? Então, comecei pela maior moeda que fica mais tranquila, né? Então, com 1 real já foi tudo, ó. Combinei 1 real sozinho, combinei 1 real com os 50 centavos e combinei 1 real com 25. Ainda dá para fazer mais uma combinaçãozinha com 1 real, professor, que é a seguinte, ó. A quarta aqui, ó, peraí. Posso botar uma moeda de 1 real. Posso botar 2 de 25. Posso botar 2 de 25. E mais uma de 50. Beleza? Aqui vai dar 1 real, mais 1 real, 2. Pronto, com 1 real já foi. Todas as combinações possíveis usando 1 real. Deixa eu chegar aqui para o ladinho. Pronto. Certo, hein? Foi. Agora aqui uma quinta combinação. Uma quinta combinação. Usando só 25 centavos. Eu posso botar 8 moedas de 25 centavos. Beleza? Ainda usando os 25 centavos, cheira no real, né? Ainda usando os 25 centavos, uma sexta combinação, seriam 4 de 25 centavos e mais 2 de 50 centavos. Desculpa aqui, ó, minha caneta falhou. Beleza? Então, 4 de 25 vai dar 1 real, mas 2 de 50 centavos dão 2 reais. Muito tranquilo aqui. Deixa eu puxar aqui uma linhazinha aqui. Deixa eu só ver se não vai ficar em cima da minha cara. Aqui em cima não vai ficar, não, né? Aqui dá para eu passar tranquilo. Deixa eu tirar. Deixa eu me afastar aqui. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar. Ops, desculpa. Pronto. Vou sumir que aqui fica mais espaço. Para a gente poder fazer as pontinhas aqui. Uma sétima combinação seria a seguinte. Deixa eu botar aqui para o ladinho. Eu posso botar 3 de 50 centavos, que aí vai dar 1 real e 50. É mais 2, peraí, 2 de 25, que vão dar 2 reais. 3 de 50 vai dar 1 real e 50. E 2 de 25, 2 reais. Essa é a sétima combinação. Uma oitava combinação seria 4 moedas de 50 centavos, que também vão dar 2 reais. Certa? 8 combinações, letra C de casa. Gente, uma questãozinha aqui, que a gente na verdade vai utilizar a ideia de raciocínio, né? A gente tem que fazer ali as combinações antes de conseguir todas as possíveis. Beleza? Bom, essa é a aula que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, porque eu posso ajudar mais gente aí. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.